É um ano de grande disputa, os quatro Sábados são amigos, os quatro Sábados são companheiros, mas quem ganhou foi a São Clemente, ótimos internos, alto nível do nosso palco hoje em ano, quer dizer, a São Clemente está muito feliz. Vala, Magalhães, eu te agradeço muito a sua presença, esses meus casais estão apresentando mais essa festa hoje, a minha fiel bateria, todo mundo feliz, e o resultado foi unânimo, eu queria falar isso para vocês, sempre vai ser unânimo, porque quando vai ganhar, vai ganhar a São Clemente, quem vai cantar na sapucaia é a São Clemente, e eu estou muito feliz com o que vai acontecer em 2015. Boa sorte a todos, prestigiem a São Clemente às terça-feira, com os ensaios em novembro da comunidade, São três mil roupas, são doadas pela escola, só fazer inscrição, o Marcelo, o Gustavo, o Léo, o Departamento Social, não tem erro nenhum, fez inscrição, já vai de final de 2015, três mil fantasias. Igor, eu não sei cantar, mas eu queria que todos cantassem, eu vou ficar lá com a roda Magalhães, a direção, e fique à vontade. Prazer imenso, próxima vez, quando é verdade, esse momento maravilhoso, parabéns a todos os composidores, todas as parcerias, gostaria, no nome do meu presidente, no nome de toda a diretoria, agradecer a todos os amigos, todos os simpatizantes, todos os fãs da nossa escola, toda a equipe de imprensa aqui presente, todos os amigos da imprensa, obrigado pelo carinho de vocês, e a São Clemente morra na mão de 2015. Chegou a hora da emoção contagiar, coração bate mais forte, São Clemente vai passar, coração bate mais forte, São Clemente vai passar, São Clemente vai passar, Obrigado meu Deus, minha escola, e a sua felicidade, vem comigo, vem comigo, São Clemente, vem comigo, São Clemente, vem com a festa, é da gente, eu orgulho, São Clemente, ao jeito maior, na avenida, na zona sul, feliz da vida, vem com a festa, é da gente, eu orgulho, São Clemente, ao jeito maior, na avenida, é da zona sul, chega mais, chega mais, vem com a festa, hoje é carnavalo, artista brasileiro e genial, vem na tinta, hoje vai de palco, tem bicho branco e urna, só vai, o planeta e o nacional, não a pancona, vem pra bolinha, reclamou com folha, de que o branco, a rio branco, a perdeu, se encantou com essa festa popular, e quando foi jogador, o desfilha passou, co-choazeste principalmente, não tem que reconhe wil co- przed Lambie ao Negrão, me mostra em você, meu irmão e o flor puxa uma alta, se mantêm toda eônica, e quando givenove, O mundo tem a cantar Pega no canção Pega no ideonista Idealista, grande vencedor Nesse destino e ganha novas decisões Jovem é o que te faz É o professor Juntas competes alegre Mas hoje, hoje Sua herança destino a mim E o girassol começa a se abrir É o mestre Que segue o açougueiro O infinito O seu picô ainda mais bonito Todos querem a ponte É o mestre É o mestre Que segue o açougueiro O infinito O seu picô ainda mais bonito É o coração do anel Pultura, pultura Quem é a festa é da gente É o orgulho O sol é de ti Já chega o maior A atendida 너 da sua A atendida É o mestre Tal é de ti O seu incoueiro O seu scrub é de ti Já chega o maior O seuік É o mestre A atendida O meu espírito É a encanta É o mestre É o학교 O sein É o mestre O seu O seu É o mestre Vem, vem, vem! 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 Vem, vem!